Milhares de pessoas tiveram que sair de casa por causa da erupção de um vulcão nas Filipinas. Nós vamos a Tóquio com a Cíntia Godoy. Bom dia pra você aí, Cíntia. Há risco de um tsunami? Oi, Celso, Janine, boa noite a todos. Sim, o vulcão Taal começou a expelir lava e, segundo as autoridades, uma erupção explosiva pode acontecer a qualquer momento. O vulcão fica no meio de um lago e é possível que essa erupção gere um tsunami. Escolas, escritórios do governo e a Bolsa de Valores de Manila não abriram nesta segunda-feira. O Taal é um dos vulcões mais ativos das Filipinas. Ele ainda provocou uma tempestade elétrica e forçou o fechamento do aeroporto da capital Manila. De Tóquio, Cíntia Godoy.